Vou dar um exemplo, São Paulo. Compra, um cliente liga, aí de manhã, de tarde, ele embarca no caminhão, despacha, no outro dia está lá na cidade, em dois dias está lá na cidade, e aí o cara já começa a vender a mercadoria dele, já começa a fazer dinheiro para pagar, talvez um possível boleto daquela mercadoria vencer. Aqui, por muito tempo, ainda hoje é assim, a gente compra um produto e chega com mais de 30 dias. Nossa! O boleto vence primeiro do que a mercadoria chega. Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas vocês estão vendo isso daí, mas fala um pouco de ti, do teu negócio, de onde surgiram as ideias dos teus negócios, que tu é um cara que tem mais de um... Queria agradecer esse convite, para a gente fazer esse bate-papo aqui, falar sobre negócios, é um tema que eu gosto bastante de conversar. Bom, meu nome é Márcio Figarela, sou nascido e criado aqui em Santarém, tenho 39 anos, sou casado, pai de duas princesas, e eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em marketing, trabalho no ramo desde que eu me entendo por gente, empreendedorismo, negócios, vendas, eu vi na minha infância isso, meu pai trabalhando. Então, eu segui por esse mesmo caminho. Para começar, por que eu enveredei nesse mercado? Minha inspiração, o meu exemplo é o meu pai. Eu era criança, ele era empregado, trabalhava numa grande rede de supermercados aqui na cidade, nem existe mais, mas talvez quem estiver assistindo aí talvez lembre, que era o antigo Paulistão, um supermercado forte aqui na época, ele trabalhava nesse supermercado. E aí decidiu abrir seu próprio negócio, se aventurar no mercado, e aí teve sucesso, muito esforço, muito mérito, eu vi o desenvolvimento e o crescimento dos negócios dele, acompanhado da minha mãe, ela também trabalhava, e aí foram trabalhar juntos no negócio próprio. E o negócio cresceu, assim como os filhos também foram crescendo, tenho mais três irmãos, e eu fiz faculdade de administração, muito influenciado também pelo que eu via dentro de casa. E aí, por volta dos 20 anos de idade, eu fui trabalhar, comecei a trabalhar com ele. E aí ele me colocou logo na frente do setor de vendas, eu fui trabalhar direto com vendedores. Mas não foi gerenciando o vendedor, não, foi para aprender a vender. Subia na garupa da moto e ia embora vender na rua. A experiência que eu tenho é ser de atender o pequeno cliente, o mini boxe, a taberna, até o grande supermercado. E eu passei alguns anos fazendo isso. Eu lembro de mapear a cidade de Santarém todas as ruas. Até início dos anos 2000, todas, todas. Peguei o mapa. Para quem não tem noção do que é Santarém, explica para o pessoal qual é o tamanho disso que você está falando. O pessoal para entender. Santarém é uma cidade aqui no oeste do Pará, e tem, acredito eu, mais de 300 mil habitantes. Não é uma cidade tão pequenininha. E tu mapeou tudo isso na mão. Tudo isso. Não tinha Google Maps nessa época. Não tinha Google Maps, não. Tinha só um mapa pendurado na parede. E aí eu tive a ideia de conhecer todos os clientes que a gente tinha. E, na verdade, era um desafio de tentar organizar um pouco a quantidade de clientes atendidos pelos vendedores. e descobrir, cara, quantos clientes hoje não são atendidos pela nossa empresa. Quantos supermercados e minibox existem na cidade. E aí eu tracei, dividi em perímetros. Eu somei alguns barros e mapei assim, olha, isso aqui vai ser a área do vendedor tal, do vendedor X, C, D, B. E aí, bom, essa semana aqui eu vou pegar o vendedor fulano de tal. A gente subia na moto, pegava o início da rua e ia até o final dela. Ia parando de esquina em esquina onde tinha um minibox, onde tinha uma mercearia, um supermercadinho. Ia atendendo. E aí fazia o sentido contrário. Até de novo. E aí depois que terminava isso, fazia na transversais aqui naquela área todinha. Chegava no final do dia, anotava, visitamos 10 clientes. Desses 10, 2 nunca tinham sido atendidos. Aí olha, o vendedor aqui dessa área, tem esses 2 que tu nunca viu, ou por que que tu nunca atendeu, ou o vendedor é novo, ou o cliente não te atendeu, ou acabou de abrir. Eu fiz esse trabalho, demorou muito tempo. Imagino. Mas eu conheci quase todas as ruas da cidade, tudo que era buraco. Então essa foi uma experiência muito bacana. Isso foi há quanto tempo mais ou menos, Márcio? Uns 20 anos atrás? Foi em 2000 e... Sei lá, 4, 5, eu comecei a fazer isso. Aí lá em 2010, mais ou menos, eu refiz esse trabalho. Certo. Então, de remapear a cidade, de ver para onde a cidade é crescendo, tal bairro, bora lá, rua a rua. Vai, volta, vai, volta. Tentando fazer isso. E isso foi me trazendo experiência de negociações, de vendas, conversar, lidar com o cliente, ouvir reclamação, vendedor que não estava atendendo direito, ou entrega que não tinha sido bem feita. Dava de... Bom, tu ia na fonte, né? Lá no cliente, a gente ouvia as dores dele lá. Passando um pouco disso, eu também fui trabalhar na gestão logística, de entregas. A empresa, ela ataca no... Trabalha no ramo de atacado e varejo. Então, tem algumas lojas de varejo que atendem aqui a cidade de Santarém. Mas temos vendedores externos, né? Que fazem a venda de atacado. Atendendo todas as cidades aqui próximas. Nesse caso, tu está falando do negócio que tu ajudas o teu pai, ou ajudavas o teu pai. Quantas cidades vocês atendem? Qual é o tamanho da população, mais ou menos, que vocês atendem? Olha, número populacional, eu não vou saber te dizer, mas, assim, são mais de 20 cidades. Vai chegar algo próximo a um milhão de pessoas, provavelmente. Santarém é maior, com 300. As outras, tem 100, menos de 100, né? Tem muita cidade de 40, 50 mil, mas algo, é... Vou fazer a continha por aí. E outras oportunidades que eu tive também foi de participar das compras, né? Tratar com fornecedores, não só com a área de vendas. Eu viajei por diversas vezes a São Paulo, cheguei a viajar para a China até, para comprar mercadoria. Foi uma experiência muito bacana. Em 2013, eu fui à China, junto com o meu pai. Fui muitas vezes a São Paulo, Belém, tratar direto com fornecedores, participei de muitas feiras, tive a oportunidade de conhecer, assim, fundadores de marcas nacionais, muito fortes, que atuam no nosso ramo, de plástico, papelaria, utilidade doméstica, que é o que a empresa trabalha, né? Assim, essas tuas visitas, principalmente aos fornecedores, como tu enxerga a percepção deles sobre o ambiente de negócio na Amazônia? Porque, assim, as pessoas geralmente, as grandes empresas, elas estão acostumadas a lidar com... com o sul e com o sudeste, com o nordeste, às vezes com o centro-oeste. Tu consegue enxergar que eles percebem a diferença dos negócios, especialmente na parte logística? Ou tu acha que eles têm muita dificuldade ainda? Tem dificuldade, tem dificuldade. Porque não é o dia-a-dia deles, né? O cara tá lá, dá um exemplo, São Paulo, São Paulo. Compra, um cliente liga, aí de manhã, de tarde, ele embarca no caminhão, despacha, no outro dia tá lá na cidade, em dois dias tá lá na cidade, e aí o cara já começa a vender a mercadoria dele, já começa a fazer dinheiro pra pagar, talvez um possível boleto daquela mercadoria vencer. Aqui, por muito tempo, ainda hoje é assim, a gente compra um produto, chega com mais de 30 dias. Nossa! Então, o boleto vence primeiro do que a mercadoria chega. Então, isso é comum. Tá melhorando essa percepção? Ou tu acha que... Essa percepção dos fornecedores com relação a essa área do país? Ou tu acha que o pessoal ainda tá bem difícil, bem pouco antenado a essas dificuldades? Olha, eu não posso dizer assim no modo geral, né? Mas dos fornecedores que nós temos, eles acabam entendendo no decorrer dos negócios que a gente vai fazendo, né? Ok. A gente tem muitos fornecedores antigos, a gente tem muitas parcerias já, tem 10 anos que a gente compra, então, essa pessoa entende o mercado, entende a logística, a dificuldade, uma do representante, alguns já até vieram aqui conhecer. Mas a logística aqui na Amazônia é um pouco mais travada, muito mais difícil, né? Principalmente na época do inverno. Choveu, estradas aí, teve notícia, foi notícia nacional, né? Uns 2, 3 anos atrás, estava aí mais de 60 dias caminhões parados na estrada e falta mercadoria. Acaba mercadoria aqui, falta. A gente, às vezes, necessita ter um estoque até maior do que o giro por conta do tempo que o frete leva, né? A mercadoria leva para chegar aqui. Poderia ter um estoque menor se tivesse um giro maior. Mas como tu tem um tempo entre o fornecedor, a mercadoria chegar do fornecedor para cá, tu precisa até aumentar o teu estoque para atender a tua própria demanda. Então, tem essa diferença. E isso faz parte aqui de todo mundo. Ninguém está ileso disso daqui. A Amazônia, ela é distante, sim. É muito diferente de um grande centro. É um local muito bom de trabalhar. Eu amo a Amazônia, vivo aqui na Amazônia, não troco isso aqui por nada. Aí, cada região tem sua peculiaridade. Eu já comentei com algumas outras pessoas que eu conversei, especialmente dessa percepção do restante do Brasil com relação à Amazônia. Como tu falou, a Amazônia tem muitas peculiaridades. Uma delas é que, se tu for pensar na Amazônia Legal, é 60% do território nacional. Como tu falou, eu vou a Belém. Aí, a pessoa pensa, bom, Belém é a capital do Pará. Deve ser perto. São mil quilômetros. Você não consegue ir de carro com tanta facilidade assim. Hoje em dia, já até consegue, mas é bem complicado. Então, assim, essa percepção das pessoas que também é importante a gente tentar mudar, né? As pessoas, principalmente do sudeste e do sul do país com relação à Amazônia e as dificuldades que se tem aí. Falando um pouco ainda do negócio, da minha experiência, há uns pouco mais de três anos atrás, quase quatro anos atrás, eu também decidi seguir carreira solo, começar outros negócios. Eu ia te perguntar isso. Tu estava ajudando e agora tu é carreira solo, né? Eu estava ajudando e agora eu comecei a trabalhar nos meus próprios negócios, junto com a minha esposa também. A primeira empresa que eu abri, junto com alguns amigos, que são sócios, é a Drops of Amazon. É uma empresa de impacto social, que tem por objetivo buscar melhorar a qualidade de vida de comunidades ribeirinhas que moram às margens do Rio Amazonas, né? que não têm acesso a água potável. Esse é o principal objetivo, tentar levar água potável para comunidades que não têm acesso a esse bem tão precioso. Olha só, tenta explicar para o pessoal de novo que não conhece como é que o cara pode não ter acesso a água potável na Amazônia. Apesar de ter, acho que é 20% de toda a água doce do mundo que está aqui na Amazônia, em muitos locais, não é todos locais, precisa ficar claro, a água disponível ela não é própria para o consumo humano. Então, isso vai acarretar doenças de veiculação hídrica, diarreia, enfim, várias doenças, atingindo principalmente crianças e idosos. Então, aqui na Amazônia, apesar de ter água aqui passando na nossa frente, tem poluição, tem águas sedimentadas. A gente atua principalmente no Rio Amazonas, né? Eu não estou condenando aqui o Rio Amazonas. Então, voltando a frisar, alguns pontos, a água não é própria para o consumo. Então, as pessoas, elas precisam, precisam não, ou utilizam de água da chuva, são comunidades mais pobres, comunidades carentes, comunidades aí que têm 50 famílias, 60 famílias, 150 famílias, morando as mais no Rio. A maioria pescadores, trabalhando com uma agricultura familiar, e sofrem com a falta de água potável. E aí, a nossa empresa vai combater esse problema, buscando construir microsistemas de água, atingindo o aquífero ao terra do chão. A gente está sob o maior aquífero do mundo, um aquífero de altíssima qualidade, de água altamente potável. E aí, a gente tem que perfurar, fazer um poço bastante profundo, atingindo o aquífero, para conectar essas pessoas a uma água de qualidade. Esse negócio, ele não surgiu, não fui eu que tive a ideia, foi um outro sócio, um outro amigo nosso, que é o Ronaldo. O Ronaldo, ele sofre de diabetes, tem diabetes, e 2018 para 2019, eu acredito, mais ou menos nesse período, ele sofreu um acidente, machucou a perna, inflamou, e teve que amputar a perna. Infelizmente, teve que amputar a perna. E aí, ele trabalha com vidro, trabalhava com vidro, montando painéis de vidro, boxes, janelas, enfim. E aí, ele se viu ali numa situação ruim, e pensou numa outra maneira de continuar trabalhando. É interessante essa visão, essa ideia que ele teve. E aí, ele estava ali na frente da cidade, olhando para o rio, e teve um insight vendo os navios turistas aqui na cidade. O que eu posso talvez vender ou atender esses turistas que estão vindo aqui direto na nossa cidade? E aí, ele pensou em encapsular, em engarrafar uma gota do rio Amazonas. É um símbolo, é um valor grande para um americano, para um europeu, para qualquer pessoa que nunca veio na Amazônia, ou vou carregar no peito uma gota do rio Amazonas. Mesmo para os brasileiros que são do sul que jamais, então não tem o mesmo tipo de coisa. Mas a ideia se originou por conta dos navios turistas. E aí, ele chamou um amigo, que é o Breno também, que é outro sócio, engenheiro ambiental, e aí, eles começaram a trabalhar e começaram a engarrafar, colocar numa gota, que é esse colar hoje aqui, que a gente usa, vou mostrar para vocês. Ele já não tem mais uma gota do rio Amazonas. Aqui, tem uma gota do aquífero, da água limpa. Seria uma gota de solução, uma gota de esperança, uma gota da Amazônia. Eu estou carregando uma gota da Amazônia no peito, posso carregar a Amazônia comigo para onde eu for. E aí, no meio do caminho, eu soube desse negócio, começaram a discutir, me apresentaram, e eu me convidei a participar. cara, eu quero participar desse negócio aí. Não, essa ideia, cara, essa ideia fantástica, fabulosa. E aí, eu entrei, eu entrei no negócio depois, isso aí, meados de 2019, pré-pandemia, a gente fez algumas mentorias, com, não sei se você já ouviu falar da Artemisia.org, junto com uma parceira com o Facebook, fizeram um projeto em Manaus, Rec na Estrada, a gente foi participar, a gente fez também uma apresentação para inovativa de impacto, entre 80 empresas do Brasil, nós fomos a única do norte aceita participar desse evento. Estou aqui com o meu certificado, que a Drops participou, nós fomos acelerados para a Artemisia. Então, é um negócio muito bacana, uma experiência muito legal que a gente teve de poder apresentar lá em São Paulo, para grandes players do mercado, voltados para a área ambiental, sobre o nosso projeto. e a partir daí começaram alguns frutos. A gente conseguiu construir, já numa comunidade de microsistema muito grande, tendo 56 famílias que sofreram ali com um problema de falta de água. Então, a gente tem um microsistema hoje, que leva água potável para essa comunidade. Após a implantação desse sistema, a gente pôde observar uma melhoria de mais de 80% na qualidade, sim, na qualidade, mas na redução de incidências de problemas de veiculação hídrica. Então, houve uma baixa de 80% desses problemas. Então, isso é um negócio muito gratificante. Mas esse é um negócio que vocês também, além de ajudar as comunidades, vocês também pretendem lucrar com isso, correto? Ou é algo que é estritamente em benefício das comunidades? Ele é uma via dupla. Na Artemisia, a gente conseguiu deixar isso claro até. Nós não somos uma ONG, essa empresa não é uma ONG, a gente não aceita doações, nós fazemos vendas, nós vendemos o colar. Então, esse colar é vendido online, a gente tem um site que é o drops of amazon.com.br, lá você pode ver a história, ver a missão, o objetivo da empresa, os resultados e comprar o colar. A gente fala que cada pessoa que compra o colar não é um cliente, é um apoiador da causa, um apoiador do objetivo. Parte das vendas são destinadas à causa do projeto, que é a construção dos microsistemas. E, basicamente, é isso. Como se dá a produção? A produção disso é feita aí na cidade? Vocês terceirizaram? A produção ela é local, artesão local. Então, a gente paga para ser produzido, a gente paga por unidade, então, são produzidos centenas e algumas milhares de colares e aí a gente tem uma equipe que fica produzindo, o colar é feito artesanalmente, manualmente, é confeccionado com uma gota, a gente coleta a água do aquífero do poço que hoje já foi construído, colocado nessa vidrinha aqui em forma de gota. Então, tem um cordão, um caroço de açaí, que é um símbolo também aqui da Amazônia, tem um colar artesanal, muito bacana, legal. E ele também, além de levar qualidade de vida para as pessoas beneficiadas pelo microsistema, também gera renda para a comunidade local. Para os artesãos, né? Verdade. Cara, então, assim, já são dois negócios bastante diferentes, né? Um é um comércio de atacado e de varejo bastante, que é bastante comum na Amazônia, a Amazônia é um ambiente onde o comércio é muito forte, mas agora vocês estão meio que também usando outros modelos de negócio, né? Não só o comércio, vocês conseguiram fazer uma marca muito interessante, produzir um produto muito interessante, que tem um público, internacional, inclusive, né? A gente consegue atender o Brasil e o mundo, qualquer local do mundo, a gente consegue entregar um colar. Então, a gente já tem bastante vendas internacionais. Bem legal. pessoas que querem apoiam o projeto, acham interessante a causa e acabam comprando o colar. Dentro do programa de aceleração que o profissional do Artermis, a gente conseguiu, eu ia falar, acabei não falando, a gente conseguiu esclarecer muito bem essa ideia, né? Entre ganhar dinheiro e ajudar o mundo, melhorar o mundo, ter alguma ideia, alguma solução que vá trazer melhoria para as pessoas, fique com os dois, né? Essa é a nossa ideia dentro da Drops. Através do empreendedorismo, levar melhoria da qualidade de vida para pessoas que precisam de determinada solução. Tem muitas empresas, como a Drops of Armando, que atuam na área da saúde, que atuam na área de infraestrutura, na área da educação. Então, a gente trabalha hoje levando acesso de água potável para as comunidades ribeirinhas. Eu acho que você tocou no ponto central de todas as nossas conversas aqui, de todas as conversas que eu tenho com todos os empreendedores. O fato de que o empreendedor beneficia o consumidor é algo que a gente precisa, que todo empreendedor precisa saber. No final das contas, quem está comprando as coisas da Drops, da Drops of Armando, que é uma das suas empresas, está se beneficiando e beneficiando um terceiro também. Então, é uma excelente ideia e eu parabenizo vocês muito mesmo por isso. Tu me falou, numa conversa anterior que a gente teve, que tu também está abrindo um outro negócio agora. Tu quer falar um pouco sobre ele? Setembro do ano de 2020, a gente abriu, junto com a minha esposa, a gente abriu uma lavanderia de autoatendimento, uma self-service. Essa é uma ideia que a gente, numa viagem que a gente fez para os Estados Unidos, a gente utilizou desse serviço. A gente estava em um hotel lá cheio de roupa suja e a gente acabou usando. A gente chegou no local e as magras estavam lá, a gente pagou, lavou, secou e viu a praticidade daquilo. E, cara, que coisa legal, que coisa bacana. E aí, isso ficou na cabeça. Muito tempo, de vez em quando a gente lembrava disso. E aí, a gente, em determinado momento, estava pensando em abrir o negócio. O que a gente vai abrir? E aí, isso veio, essa lembrança, essa experiência veio na cabeça e a gente começou a procurar por franquias que estavam trabalhando, que trabalhassem com isso. Isso foi no finalzinho de 2019 para 2020. E aí, a gente encontrou uma empresa, uma franquia, e aí veio a pandemia, travou tudo, atrasou todas as coisas. A gente ficou, assim, inseguro, não sabia se avançava, se não avançava, fica com dinheiro em caixa, investe agora. Diabo de doença, que vírus é esse? Estava naquela confusão ainda. E aí, as coisas foram acontecendo, e aí, decidimos enfrentar, bola para frente, e em setembro, inaugurou a Landromat. A gente tem uma unidade aqui, na cidade de Santarém. A gente começou com três máquinas apenas, hoje já temos cinco, e já compramos mais duas, já vamos ter sete máquinas nessa unidade. e dia 1º de dezembro, a gente abriu já a segunda unidade também, em outro bairro, mais distante dessa. Eu tenho ficado bastante tempo nessa lavanderia, gastado bastante tempo, principalmente conversando com os usuários, com os clientes que lá estão, ouvindo as necessidades, o que está bom, o que não está, testando produtos, resolvendo os problemas, e tem sido uma experiência também muito boa, muito diferente, de tudo que eu já te contei, trabalhando agora com lavanderia, a lavanderia automatizada, mas é um negócio também muito legal, tem sido um resultado muito bom. Mais uma vez, tu está, diga-se assim, ampliando os teus horizontes, tu saiu de uma coisa, foi para uma outra muito diferente, e agora está em uma terceira. Então, tu enxerga dos ambientes, de negócio na Amazônia, de uma maneira bastante abrangente. Então, era sobre isso que eu queria conversar contigo agora. Sobre o ambiente de negócio na Amazônia, o que tu vê como dificuldade, o que tem de bom, o que tem de ruim, não especificamente para o teu negócio, mas para negócios em geral? A gente já falou sobre a logística da Amazônia, isso aqui é um dos grandes gargalos que tem na nossa região, é a falta de matéria-prima. Para a lavanderia, vou dar o meu exemplo, eu tenho dificuldade em ter determinados produtos, a pronta entrega, ou no tempo que eu preciso para atender a minha loja. Então, eu preciso comprar muito para não ter falta, o tempo que eu levo para receber é muito grande, eu já tive produtos extraviados, compras da transportadora, eu tive que comprar de novo, comprei esperando que fosse chegar a determinada data, não chegou, atrasou, ficou parado em alguma outra cidade, tive que correr aqui, dar meu pulo, chamar de outra cidade mais próxima, ligar para quem tem ou quem não tem. Então, a logística na Amazônia, ela é um pouco difícil, por conta da distância, por conta do acesso na nossa cidade aqui. E o que tem de bom? Isso é a parte complicada, o que tem de bom? O que você diria que é? Tem muita coisa boa aqui. A minha experiência é na Amazônia, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio empresarial, eu fui para os Estados Unidos com a convite do Rotary, Rotary Club, então eles pegaram quatro empreendedores da Amazônia, eu e mais um aqui de Santarém, e dois de Belém. E a gente passou 30 dias nos Estados Unidos visitando empresas dos Estados Unidos, vendo como essas empresas trabalham lá e o que a gente poderia contribuir e aprender. E eles fizeram o Sentindo Inverse também, mandaram lá uns 10 empresários dos Estados Unidos e vieram para cá, para a Amazônia. A gente foi para lá e vieram para cá. Então, quando eu cheguei lá, muita tecnologia, tudo muito prático, muito rápido, paletes, não sei o que lá e carregadeiras e chegaram nos locais, um pedido chegava às 10 da manhã, às 10 e meia, estava tudo na rua de novo. Falei, cara, isso aqui, meu Deus do céu, é realmente outro mundo. Então, é bem diferente, é bem diferente. Então, eu tive a oportunidade de ver um país de primeiro mundo trabalhando, basicamente, o meu mesmo negócio, uma velocidade, com ferramentas e tecnologias incríveis. e aí, volta para cá e tu vê a realidade que ela, mesmo que tu queira, mesmo que exista no mercado, mesmo que o mesmo produto ou ferramentas estejam disponíveis, elas são absurdamente caras aqui. Lá é barato, a produção lá, trazer para cá, fica inviável às vezes para o teu negócio. A gente tem que ir se adaptando, utilizando as ferramentas que a gente tem disponíveis para trabalhar. E, assim, ainda, baseado na tua experiência, que oportunidades tu vê? Se tu tivesse, quando tu está conversando com o pessoal lá de São Paulo, dos Estados Unidos, lá de Florianópolis, lá do Ceará, que coisas ainda precisam ser resolvidas na Amazônia que os empreendedores podem resolver? Quais são as oportunidades que tu vê? Eu já estou vivendo uma oportunidade agora, né? Eu estou com um ano de uma lavanderia que era um mercado que eu, que não, assim, não era explorado aqui na cidade. Então, eu vi essa oportunidade, né? E corri, porque eu realmente o vi, eu comecei a estudar e vi que era uma oportunidade grande. E, por enquanto, eu estou focado muito nela. Eu estou focado até na expansão desse próprio negócio. Talvez, eu não esteja olhando ainda outras coisas. Mas, tem, tem muitas coisas a serem feitas assim aqui. Se parar para pensar e analisar e ver o mercado, como eu já disse, a gente está numa região distante. A gente está numa região onde não tem tanto acesso e recurso como tem num grande centro. Então, falta muita coisa aqui. Tu mencionou agora há pouco o problema logístico, né? Tu mencionou o problema dos preços, do acesso difícil à tecnologia por conta dos preços e das coisas no Brasil como um todo, além dessas coisas, por exemplo, dificuldades com energia, dificuldades com pessoal, tu tens alguma outra coisa que tu perceba que dificulte o desenvolvimento da Amazônia como um todo? Coisas que impeçam a gente de se desenvolver melhor ou mais? É, existe sim, mas a gente também vai entrar na questão de políticas públicas, né? Educação... Essa era uma outra coisa que eu ia te perguntar. Educação... Eu acho que a gente tem ainda muito a crescer nessa área, né? Principalmente na profissionalização, na capacitação de pessoas para o mercado de trabalho, as pessoas terem oportunidade de ter acesso a bons conteúdos, a boas escolas, a bons cursos. Isso é um problema ainda assim na nossa região, né? Tu vai num grande centro, ter empresas altamente competitivas com pessoas altamente capacitadas para estarem ali naquele dia a dia. E, assim, um desafio que eu sempre vi, né? Que eu percebi e aprendi isso trabalhando com meu pai. Ele sempre gastou muito tempo e até hoje gasta ensinando o vendedor, ensinando as pessoas a trabalharem com vendas. Então, religiosamente, todo sábado tem uma reunião com a equipe de vendas para apresentar item por item que chegou na loja, item por item que chegou e entrou no catálogo. É muito difícil a gente encontrar um profissional aqui pronto, alguém que chegue com uma bagagem que possa acrescentar dentro do teu negócio aquilo que tu espera de alguém de fora. Muitas das vezes sempre é de dentro para fora. E aqui dentro do teu negócio tu vai capacitar e gerar alguém para expandir o negócio que está trabalhando. Cara, então, isso é mais uma coisa super importante dos empreendedores na Amazônia. Vocês acabam sendo os educadores também. Como tu falou, o trabalho que teu pai faz no final das contas ele vai ter efeitos fora da empresa também, porque quando esse cara sair eventualmente da empresa ele tem toda uma bagagem de treinamento e de conhecimento que ele adquiriu dentro da empresa e isso vai beneficiar o público como um todo também. Então, é mais um benefício que os empreendedores na Amazônia estão levando para aí. Qual seria o papel do Estado e das diferentes esferas do Estado e aí a gente não está falando de política, está falando de realmente como que o Estado poderia facilitar a vida do empresário, do empreendedor ou, por assim dizer, deixar de atrapalhar em algumas vezes porque eu acredito que isso aconteça bastante também. Tem alguma outra coisa além da educação que você acha que seria importante para o poder público olhar com mais carinho, por assim dizer? Cara, no âmbito empresarial, negócios, a gente tem aqui uma carga tributária muito alta. Se for comparar a carga tributária do ICMS, por exemplo, para 17% contra bem menores de outros estados. A gente tem aqui, vou falar da minha cidade, aqui de Santarém. A gente tem aqui do lado no Amazonas uma zona franca. Então, traz benefícios para o mercado empresarial de lá. Está aqui do lado. Isso impacta muito aqui no nosso negócio. Muitas pessoas buscam Manaus como fonte de comprar esses produtos e insumos que poderiam estar comprando aqui. A gente tem uma das maiores taxas de energia aqui do país. O valor da energia elétrica aqui na nossa cidade é uma das maiores que tem do país. O estado do Pará paga mais energia do que qualquer outro estado. Então, tudo isso influencia no teu negócio, no preço que tu vai colocar no produto que tu vai vender ou no serviço que tu vai ofertar. Porque o teu custo é muito maior do que qualquer outro. Então, esse tipo de carga que tem sobre o empresário ela é pesada. e acaba dificultando obviamente o empresário a tentar melhorar, aumentar o seu negócio e etc. A última pergunta que eu tenho para te fazer é onde é que tu acha que a Amazônia vai estar em termos de desenvolvimento daqui a 10, 15 anos? Tu é otimista? Tu é pessimista? O que tu acha que vai acontecer nos próximos anos? O que a gente espera e deseja é que a Amazônia se desenvolva. Ela consiga vencer essas barreiras culturais até que tem em relação à Amazônia mas de uma forma saudável. Eu gostaria muito de ver a Amazônia em pé, intacta com a sua cultura e a sua riqueza preservadas mas ao mesmo tempo desenvolvida. Eu acho que esse é o grande desafio de morar hoje na Amazônia. Não perder a essência da Amazônia não perder a Amazônia mas desenvolvê-la em harmonia com a natureza que ela tem aqui. Eu estou totalmente de acordo contigo, Marcelo. Eu acho que a ideia toda desse projeto é exatamente mostrar isso que vocês empresários não são os malvadões da Amazônia muito pelo contrário vocês levam o desenvolvimento e por vocês serem daí vocês são preocupados e aí eu vou me incluir também, né? Por a gente ser daí a gente se preocupa com a manutenção das belezas naturais etc, etc. Antes de eu te deixar aí fala aí as redes sociais da Drops da Landromat onde que a gente pode onde que o pessoal que está ouvindo a gente pode encontrar vocês. Bom, eu quero agradecer a oportunidade do convite de bater esse papo aqui e para quem se interessou e quiser saber mais sobre a Drops of Amazon é só entrar no arroba Drops of Amazon tá? Gotas da Amazônia lá vai ter o link para o site que é o dropsofamazon.com.br Facebook também arroba Drops of Amazon e aí você vai poder conhecer mais nossa história ver vídeos ver fotos e também se quiser comprar o colar para usar para presentear esse colar aqui artesanal carregando uma gota da Amazônia é só ir lá no site que você vai poder fazer a sua compra. Márcio muito obrigado mais uma vez muito sucesso para ti parabéns pela tua história pela ajuda que tu tá levando pelo desenvolvimento que tu tá ajudando a levar na Amazônia beleza? Muito obrigado mais uma vez e a gente vai conversando.